Mano, presta atenção do que eu falo Bavo Dudu não é angolano É um demônio no continente africano Escolheu Angola pra fazer dele seu trono Balomuca angolano, vou te atirar Com o outro governo Por favor, não fala dialeto Por favor, nem fala direito Não fala que congonganguela ou quimbum Não fala chocas, fiotes, nenhum mundo Não come lambula e nem come malumbo Nunca se come bife Por favor, não come matete É um demônio no continente É um demônio no continente Pra estar em frente É um demônio no continente africano É um demônio no continente É um demônio no continente Mano, presta atenção do que eu falo Bavo Dudu não é angolano É um demônio no continente africano 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 O povo está carente, e ele nunca está presente, estão vivendo, dormindo, voando. Fiz discurso de meu apagador, falando de Angola, mas não conheço o país, ninguém sabe a sua raiz, ex amante da Thaís, os filhos deles viesam para a Europa, eu quero ir no metro, mas a estrada não está boa, se desce toda hora, também ficar em casa, eu não posso, nunca morrer de fome, nunca morrer de fome, também ficar gatuno, eu não posso, nunca morrer da toa. Entrei numa igreja, a gana Zambi me abençoa, por sempre dar o dízimo, oferta é muito mais, tento ficar zangueiro, estão me dando corrida, momento é minha, a vida de Luanda. O que é isso? Caio é Vejo zungueira a ser atropelada, e as crianças em casa a esperar comida, sem saber que a mamã já não tem vida, e as crianças ficam desamparadas, e o governo nunca faz nada, regime desamarada. E o dono do carro já não está a me confiar, estou careca, careta, porque que me pedias, corruptos policiais, catunos Se construir é male, te parte, se reclamar é male, te mata, general Walale, Walale, Walale Desceu o sofá, escra, crá, crá, se mata a mare, se mata a mare no burrica Mano, presta atenção do que eu falo, Baru Dudu, não é Angolano, tem um demônio no continente africano Escolhi o Angola pra fazer dele seu trono, Baru Mupa Angolano, vou te atirar Com o outro governo, por favor, não fala dialética, por favor, nem fala direito Não fala que congonganguela ou quimbuna, não fala choque, fiote, nenhum bolo Não come mula e nem come maluco, nunca se come bife Vamos lá, vamos lá Web 1, 2, 3, 4, 3, 4 Não, 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 não! É isso que você está patético! A Angola, não é? É isso que você...